Mas juntamente com o seu povo, eu levantarei um grupo de sete, sete nações. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Olha, eu vim aqui para contar algo que o Senhor mostrou para mim através do Espírito Santo. E tem gente que fala assim, mas toda hora tem visão. Irmão, é o seguinte, eu procuro buscar a presença de Deus. Eu procuro orar, procuro estar sempre na presença do Senhor. E o resultado é o quê? A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Busque você também, em nome de Jesus. E o Senhor tem mostrado, tem falado. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, porque a gente tem visto se cumprir as palavras. É só você ir acompanhando. Mas, amado, o Senhor me deu uma visão. Eu vi, assim, uma grande multidão. O Senhor me levou... O Espírito Santo sempre me leva em visões aéreas. E, dessa vez, o Senhor me mostrou... Eu passei por várias cidades, várias cidades, grandes cidades, metrópoles. O Senhor foi me levando, eu ali com o Espírito Santo, e eu vi várias cidades. Interessante que eu vi, assim, monumentos muito marcantes, né? Que eu podia, assim, pude definir. Olha, esta é Porto Alegre, né? Esta é Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, a própria cidade de Brasília, Goiânia, lá no Nordeste, Manaus também, na região Norte. Enfim, eu vi muitas cidades. Mas, interessante que a última cidade, e que ali, que o Senhor mostrou um desfecho maior da visão que eu tive, o Senhor, né, foi São Paulo. O Senhor mostrou uma grande, uma região, assim, com muita gente, amada. Ali onde que é? A Praça da Sé é isso. Porque estava a igreja da Sé ali. E gente assim, amados, que não tinha mais aonde colocar pessoas ali. Mas presta atenção. Um dia comum, era um dia comum, um dia de semana, um dia de semana. Pelo que eu percebi, dia, assim, começo de semana. Começo de semana. Muita agitação, ou começo de semana ou final de semana. Porque as pessoas estavam, assim, correndo para um lado, mais do que os outros dias. Você percebia que alguma coisa estava para acontecer. Eu olho para o alto, mesmo sobrevoando ali, aquela região, eu olhei para o alto, e eu vi que, assim, o céu estava bastante carregado. No primeiro momento, até achei. As pessoas estão andando assim, agitadas, e correndo de um lado para o outro, porque o tempo está carregado e vai chover. Vai chover. Mas o Espírito Santo chamou a minha atenção e disse, não. Espere só mais um pouquinho, que você vai entender o porquê que as pessoas estão correndo. As pessoas estão andando agitadas. E, de repente, todas essas pessoas, como se fossem um estalar de dedos, elas, em vez de irem contrárias, né, normal no dia a dia, uns vão para a direita, outros vão para a esquerda, uns vão para a norte, para o sul e tal. Mas todas começaram a seguir a mesma direção. Todas começaram a seguir a mesma direção. E a grande maioria, depois, foi parando, parando. E longe, né, aí eu vi. Vinha chegando, amados. E aí é bem interessante, porque eu vi um megafone. Quero que você entenda, meu irmão, que isso é uma visão, tá? Uma visão. E é a maneira que Deus tem para nos revelar. Eu vi um megafone. Já ouviu falar? Já viu aqueles megafones que a pessoa pega? Só que era um megafone gigante. Gigante, amado. Era um megafone gigante. É como se fosse um alto-falante, assim. Era formado de um megafone. Como se fosse um gigante mesmo. E de dentro daquele aparelho, daquele alto-falante enorme, todo mundo olhando para lá, porque fizeram alguns barulhos. Chamando a atenção das pessoas, como se... Olha, preste atenção, porque vai ser revelado algo aqui, vai ser falado algo aqui. Logo em seguida, houve um período de silêncio, uma musiquinha que, eu confesso, já ouvi essa música. Uma música relacionada à... Música de jornalismo, tá? O jornalismo... Alguma... Eu já vi isso na internet. E aí, uma pessoa começou a passar uma informação e começou a dizer, entre outras palavras, chegou o tempo e chamou a atenção o povo brasileiro. Depois de tanto e tal, 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 chegou o momento em que todos saibam o que tem acontecido há exatamente três anos. Foi essa... o que eu ouvi. O que tem acontecido nos últimos três anos. e tudo será revelado. As pessoas tensas. E, amado, ao final dessa... dessa declaração, muito provavelmente feita por um... por alguém da mídia, as pessoas começaram a gritar, mas gritar muito alto, muito alto. As pessoas começaram a gritar, a vibrar. Sabe o grito de... de torcida? Grito de torcida. E aí, eu perguntei para o Espírito Santo, mas o que é que ele está falando? E o Espírito Santo disse assim, vocês têm buscado e têm clamado. E o Senhor tem recolhido o clamor e as orações dos seus filhos, daqueles que têm entregado as suas vidas, clamando, buscando, orando, chorando diante da presença dele, para que julgasse as causas que até então os olhos de vocês não conseguem enxergar, senão a impossibilidade. Pois bem, chegou o tempo em que todas as colunas que estavam segurando os céus de bronze cairão uma a uma para que os céus derrame sobre essa nação as promessas que o Senhor tem para com ela. Logo, em seguida, o Senhor me tirou daquela visão, tirou daquela situação e eu fui, amados, levado pelo Espírito Santo a um lugar onde havia muita mata, muita mata, mata fechada mesmo, mata fechada. a mata que eu conheço é a Mata Atlântica e a Mata Amazônia eu conheço por vídeo, por foto, por vídeos e tal. Então, não vou dizer aqui especificamente porque confesso que eu não consegui discernir muito. Eu sei que tinha muito mato, muito mato, tinha montes, tinha montanhas, por isso que eu até citei aqui a Mata Atlântica, mas enfim, o Senhor me mostrou lá de cima, lá de cima, essa nação, eu a levantei e eu a levantarei para ser um instrumento de decisões, mas juntamente com o seu povo, eu levantarei um grupo de sete, sete nações que estarão firmando uma aliança para proteger essa nação e toda a sua riqueza e assim vocês colherão os frutos que foram semeadas, das sementes que foram semeadas com lágrimas e já não mais haverão algozes. Olha que forte, amado, o Senhor diz e torna a dizer mais uma vez e eu vi saindo, amado, do norte uma espada muito afiada e muitas cabeças foram cortadas, muitas cabeças foram cortadas e a gente sabe muito bem o que significa cabeça cortada, mas o Senhor também me deixa uma palavra bastante delicada, séria, porque o Senhor diz assim que ainda há muita rebeldia, ainda existem muitos que têm se afastado, que têm caminhado por caminhos tortuosos e o Senhor não falava, amado, de pessoas comuns, mas ele falava de homens e mulheres que se dizem servos e servas do Senhor, e isto tem sido usado pelo inimigo como dardos de acusação e o Senhor diz, sou eu justo, jamais agirei com injustiça, o inimigo só pode barrar alguma coisa com a permissão de Deus e por Deus ser justo, quando o inimigo leva legalidade diante do Senhor, Deus pela sua infinita justiça, não que ele esteja obedecendo ao diabo, mas porque ele é justo, então, amado, nós precisamos pedir ao Senhor que limpe os corações que ainda estão aliançados com o mal, porque muitos que dizem Senhor, Senhor, estão hoje vivendo para os seus próprios interesses, e o Senhor diz que cairão, serão envergonhados, o vento vai soprar, o vento vai soprar, e a palavra diz que o Senhor começa a disciplina no meio dos seus, para depois disciplinar os que estão fora, então, amados e amadas, resta-nos obediência e levar a Deus muito a sério, porque a gente vai cantar como essa multidão que Deus mostrou, nós vamos cantar, nós vamos saltar, nós vamos dançar na presença do Senhor, se a maior cidade do Brasil o Senhor me mostrou, estava cantando, celebrando, por conta desse recado, dessa informação, imagina cada um de nós, amém, amado? Deus te abençoe, se puder, compartilhe, siga aí o nosso canal, deixe o seu like, faz o seu comentário, e diga aí comigo, tudo posso naquele que me fortalece, fica com Deus, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau.